Compaixão e ter compaixão Não recordei, Senhor, as minhas faltas E os pecados da minha juventude Lembrai, Senhor, as minhas faltas Por causa da vossa vontade, Senhor Lembrai, Senhor, e ter compaixão E ter compaixão O Senhor é bom e velho Ensina o caminho aos pesadores Lembrai, Senhor, as minhas faltas Compaixão e ter compaixão Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e fidelidade Para os que dançarem os seus preceitos Por amor do vosso nome, Senhor Pego, Pai, o meu pecado por meio de ser Lembrai, Senhor, e ter compaixão E ter compaixão Pego, Pai, o meu pecado por meio de ser Pego, Pai, o meu pecado por meio de ser Amém.